Você falou no início de um plano que engloba todos os seres da criação, de que cada planeta tem o seu correspondente planeta astral. Além disso, em muitas das respostas que dá, acaba acrescentando comentários breves sobre o que acontece nos mundos avançados. Ainda que não tenhamos falado especificamente sobre este tema, deduzo com isso que exista vida inteligente em outros planetas. Com certeza. O universo é muito grande. Em todo o universo existem espíritos em constante evolução que necessitam de encarnações no mundo físico para avançar no seu caminho de aperfeiçoamento. E por que não temos prova evidente da existência de civilizações ou humanidades extraterrestres? As que são menos avançadas ou iguais à sua ainda não têm os meios tecnológicos para viajar ou contatar com outros mundos. As mais avançadas, mesmo que tenham capacidade para visitar o seu planeta e interagir com vocês, procuram não interferir na sua evolução e intervêm no seu planeta de forma muito sutil. Ainda assim, existem muitas evidências de contatos com seres de outros mundos, desde épocas muito antigas que ficaram registrados nos livros sagrados de muitas civilizações. Claro que não com o nome de extraterrestres, mas sim como deuses ou enviados dos deuses. Além disso, hoje em dia existe uma grande quantidade de avistamentos de naves que pela sua capacidade de movimento, ultrapassam largamente as possibilidades da sua tecnologia atual e testemunhos de pessoas que tiveram contato com seres de outros mundos. Não obstante, os seus governos se esforçam para ocultá-los pelo receio de perder o controle que exercem sobre vocês. Quando fala de humanidades mais avançadas, refere-se a mais avançadas tecnologicamente? Refiro-me a humanidades mais avançadas espiritualmente, ainda que tecnologicamente também sejam muito mais avançadas que a sua. E pode haver humanidades ou civilizações avançadas tecnologicamente, mas que não sejam espiritualmente mais avançadas que a nossa? Sim, de fato existem. O que acontece é que, se não seguirem a lei do amor, acabam por se autodestruir devido ao mau uso da tecnologia, que costumam empregar em lutas internas ou contra outras civilizações vizinhas. Apenas as que se constroem sobre a base do amor e do respeito pelo livre arbítrio são duráveis. Já que não perdem tempo, nem gastam recursos e esforços em destruir, mas apenas a construir. De forma que, no final, as civilizações espiritualmente mais avançadas também são mais avançadas tecnologicamente. E o que acontece com esses espíritos que viveram em civilizações que não seguiram a lei do amor e se autodestruíram? Como disse, os espíritos são imortais e, consequentemente, continuam vivendo no plano espiritual. Continuarão a sua evolução encarnando sobre os restos das civilizações destruídas. No caso de o planeta ter sido completamente destruído, serão transferidos para o astral de outros planetas semelhantes ao seu, para que possam encarnar neles. Da mesma maneira que, no seu mundo, se uma cidade é arrasada por uma inundação, se realojam os sobreviventes em zonas menos perigosas. Os menos avançados normalmente serão transferidos para planetas mais primitivos, onde as condições para a sobrevivência são muito mais exigentes, para que aprendam a dar mais valor ao que uma vez tiveram e não souberam conservar. Então, os espíritos originários de outros planetas podem encarnar na Terra e vice-versa. Os originários da Terra encarnarem em outros planetas? Sim, e não apenas no caso extremo de planetas destruídos. Produzem-se, periodicamente, transferências de espíritos de uns planetas para outros com certas restrições, visto que os espíritos não podem encarnar em planetas que estejam acima do seu próprio nível evolutivo. Terão de fazê-lo em planetas de nível semelhante ao seu planeta de origem, ou de níveis inferiores. Mas também existem problemas de acoplamento vibratório se os espíritos são muito avançados e o planeta muito primitivo. De maneira que, quando os espíritos evoluídos encarnam num planeta que é menos avançado, devem reajustar o padrão vibratório do seu corpo astral para poderem se acomodar a um corpo físico próprio do planeta. Quando o nível vibratório do espírito é muito maior que o nível do planeta, este ajuste torna-se praticamente impossível. Para que tenha uma ideia, seria como tentar vestir uma peça de roupa dois números abaixo da que você usa. Por isso, o nível evolutivo dos espíritos avançados que encarnam no seu planeta pode estar, quando muito, um escalão acima do seu, e em ocasiões especiais, até dois escalões, mas não mais. Com qual objetivo os espíritos originários de um planeta que não foi destruído encarnam em outro planeta diferente? Geralmente para promover a evolução espiritual. Os espíritos avançados podem encarnar em planetas menos avançados para promover o progresso espiritual dos espíritos originários desse planeta. Também ocorre que determinados espíritos evoluam mais rapidamente que a média do seu planeta de origem, e este torna-se limitado para continuarem a evoluir ao seu ritmo. Passarão a encarnar então em mundos mais evoluídos, em consonância com o seu nível evolutivo. O mesmo que vocês, quando acabam o último ano do primário, mudam de escola para prosseguir nos estudos secundários. Também ocorre que, em determinados momentos, acontecem em certos planetas circunstâncias muito favoráveis que permitem a um espírito pôr à prova suas aptidões e acelerar o seu progresso evolutivo. Acontece que, quando existe um planeta, um grande número de espíritos dispostos a dar um salto evolutivo coletivo, é necessário que o planeta inteiro se reestruture para se adaptar às necessidades dos espíritos encarnados nessa nova fase. Quando um planeta está vivendo circunstâncias desse tipo, muitos espíritos procedentes de outros planetas de semelhante nível evolutivo sentem-se atraídos e pedem para encarnar nele para poderem experimentar essas circunstâncias e utilizá-las no seu progresso espiritual. E que tipo de circunstâncias são essas tão atrativas para os espíritos de outros planetas? Acontece que o seu planeta se aproxima da possibilidade de uma mudança de nível. Pode deixar de ser um planeta de terceiro nível e passar a ser um de quarto nível. Isso pode ocorrer se um número suficiente de espíritos conseguir tomar consciência do destino do espírito, da sua imortalidade, de que todos os seres são irmãos e que encarnamos para evoluir espiritualmente, para aprender a amar e para nos desfazermos do nosso egoísmo, que é a causa de todos os males do planeta. Esses espíritos trabalharão para que se estabeleça na Terra uma nova forma de fazer as coisas, baseada no amor, e isso transformará o mundo a todos os níveis. A nível social, econômico, político. Mas acontece que, ao mesmo tempo, existem multidões de espíritos que não querem renunciar ao seu egoísmo, como os poderosos que controlam o mundo, que não querem que nada mude, porque não querem renunciar ao seu poder e à sua riqueza material, baseada na opressão dos seus irmãos, e que irão se opor com todas as suas forças aos reformadores do primeiro grupo. Cada espírito deverá tomar uma decisão ou lutar pelo amor, ou lutar pelo egoísmo, e trabalhar ativamente pela escolha que fez. E esta é a circunstância excepcional, a oportunidade extraordinária de progresso para o espírito que opte pelo grupo do amor, o que terá que enfrentar um grande número de obstáculos. A incompreensão, a calúnia e a violência daqueles espíritos que ainda se agarram ao egoísmo e que tentarão, por todos os meios, fazer com que abandone o seu objetivo. E se apesar de todos os ataques, humilhações e agressões de todo tipo, conseguir continuar acreditando no amor, estará um passo mais perto do grande objetivo do espírito, o de chegar a amar incondicionalmente. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.